A Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Anápolis vai realizar neste final de semana a segunda edição do Celebrai. É um evento que tem por objetivo a evangelização. É o segundo Celebrai. Nós estamos com o intuito de trazer as vidas a celebrar a Cristo, agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Então, o intuito do Celebrai é reunir a população, não só de confresa, mas aqueles que têm um amor no seu coração e o desejo de gratidão, de servir a um Deus que sempre está conosco, nos dando tudo o que precisamos. E esse evento não é só um evento para que viéssemos também trazer algum benefício para a nossa Igreja, mas sim para o Reino de Deus. A programação iniciará no sábado, dia 1º de outubro, e finalizará na noite de domingo, com pregadores e cantores. Esse é o meu Deus, que conhece a humanidade por dentro e por fora Esse é o meu Deus, o só pede a claridade perto de sua glória Esse é o meu Deus, não se rende, não se vende, Ele é superior O futuro da ciência Ele já domina E da medicina Ele é professor Não faz aniversário, porque não existe data do seu nascimento Ele é um mestre que ensina o conhecimento e a sabedoria É aluna dele Não usa calendário, não precisa secretários para agendar seus planos Não depende de conselhos de seres humanos Toda honra, toda glória Seja dado a ele, pra ele, por ele, com ele, só dele, aqui ou em qualquer lugar Quem manda em tudo é ele A festa é aberta a toda a população Vai ser gratuitamente, o espaço será aberto para toda a população Desde já convidamos todos a participarem Junto conosco, as nossas autoridades Esperamos que eles estejam presentes Já foi enviado, né, carta convite para todos aqueles Temos alguns irmãos, né, que donos de comércios Que estão dando apoio, eles vão estar presentes Os pastores locais de toda a região também vão estar presentes E o intuito é celebrar, Salmos 100 fala, né Celebrar a Cris todos os moradores da terra Então, o segundo celebrai, nós queremos deixar uma marca em confresa Esse já vai ser um evento para todos os anos estarmos realizando A igreja está localizada na rua Santo Afonso, no bairro Vila 2000 Música 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 Música